E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui no nosso canal. Desculpa aí estar sumida esse dia, mas como eu falei pra vocês, né, essa semana era a feira aqui na nossa cidade, né? Feira Cores e Sabores, né, juntamente com o Sebrae, prefeitura aqui da nossa cidade. E aí eu gravei um pedaço só do nosso estande pra vocês, né, não gravei muito por lá, por causa da música alta, bagunça e tudo mais. Mas aí eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso estandezinho lá. Né, a gente comprou o banner, chegou no último dia, gente, pra vocês terem ideia, né, na sexta-feira, que era o prazo, o limite, né, pra feira começar na sexta. Aí chegou o banner, né, foi R$60,00 no Shopee, depois eu vou deixar o link aqui pra vocês, eu vou mostrar o banner também pra vocês. Aí a gente fez as camisas, né, também fizemos no último dia, né, que a gente tava esperando pra ver se tudo ia dar certo, né. Aí saiu R$38,00 cada camisa que a gente usou na feira, vou deixar aqui, mas a gente fez aqui na nossa cidade de Minas, uma estamparia aqui. Imprimi também os papéis, fui na quarta, quinta-feira mais ou menos, imprimi os papéis, os cartãozinhos, né, pra estar dando pros novos clientes que estiverem chegando, né, mas graças a Deus a maioria eram nossos conhecidos, né, nossos clientes mesmo, né, a gente quer agradecer a cada um, amigo e cliente que apareceu lá no nosso estande, né, foi sexta, sábado, domingo, né, 13, 14 e 15. Na sexta foi de... foi das 5 até as 11, no sábado foi de 2 às 11 e no domingo foi de 11 às 11. Então a gente aí agradece, né, todo mundo que veio, compartilhou, ajudou a gente, foi lá a gente conhecer o nosso estande, ver as nossas plantinhas, comprou também as plantinhas, né, e também segue a gente no Instagram, curte lá nossas postagens, vocês, né, que moram hoje, não podem vir, mas pelo menos ajudam, né, curtindo, compartilhando as coisas lá no nosso Instagram, pra quem ainda conhece, é arroba floricultura, é enderline Lirio do Vale. Então vocês podem estar curtindo lá, eu gravei bastante vídeos lá no Instagram, tá, quem acompanha lá, acompanha tudo por tempo real, tudo que eu posto, as fotos, tudo mais. Então agora eu vou mostrar pra vocês o banner direitinho, pra vocês verem, da Shopee, custou 60 reais, ele é 1,20m mais ou menos, tá, e vou mostrar os cartãozinhos que eu fiz também, né, e a blusa eu vou ver se tá no banheiro ainda, a gente tirou pra lavar, se tiver ali eu mostro pra vocês, se não, quando o outro vídeo, quando ela estiver limpa, aí eu mostro pra vocês, tá bom, mas aí eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Aí, gente, olha só, assim ficou o cartãozinho, aceitamos encomendos, WhatsApp, né, e floricultura de livrar. Fiz simplesinho, preto e branco mesmo, na correria, né, aí eu fiz cinco folhas dessas, lá eu cortei três, aí ficou duas, pode distribuir, aí eu coloquei nessa bolsinha aqui que veio com marca-texto, aí eu coloquei aqui, tinha uns de antes, né, e coloquei os novatos aqui também, gente, ó. E o banner, gente, olha, ficou assim, ele é um metro e vinte, ó, parece que é pequeno, mas é até grandinho, deu certinho no lugar que a gente queria colocar lá, mas saiu com as estampas, né, de flores, igual a gente queria, com o Instagram, se vocês não seguem, ó, floricultura Lilo do Vale, só seguir esse daí, e posta todos os dias as fotos, vídeos, né, com nossas plantas, dicas e tudo mais. E custou sessenta reais na Shopee, vou deixar o link pra vocês depois. Aí, gente, com a blusa não dá pra ver, porque como eu falei, a mãe pegou já pra lavar, então aí quando estiver seca, eu mostro pra vocês. E é isso então, gente, quero agradecer mais uma vez, né, a todos os inscritos aqui, já temos 999 inscritos, gente, graças a Deus, né, Deus abençoe sempre, né, e continue ajudando aí a divulgar nosso trabalho, tá, gente? Siga a gente no TikTok, no Instagram, no Kawaii, tudo, a gente posta vídeo por lá, tá, das nossas plantas, fazendo muda e tudo mais. Tô devendo o vídeo aí, né, das plantas nascer a cenoura e a salsa que eu trouxe esses dias, mas depois da correria a gente não plantou. Essa semana eu quero ver se eu consigo plantar e filmo aqui pra vocês, tá? E no mais, só agradecer, né, ao carinho de vocês. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E bora pro vídeo das plantas. E eu não gravei lá, como eu falei, porque causa barulho, é muita gente, gente, e eu também não fiquei andando muito lá, não, pra gente ficar mais uns instantes. Fui só em algumas barrinhas, né, de comidas que a gente tava comendo, comprando lá, mas de artesanato, tinha algumas de artesanato, de cabelo, essas coisas, mas eu não filmei, né, que é chato, tem gente que não gosta. Mas aí, o pouco que eu filmei, eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá bom? Deixa o like aí. E aí, meu povo, primeiro dia de feira, né, cores e sabores, juntamente com a prefeitura da nossa cidade, com a DERES Espírito Santo, Governo do Espírito Santo, Sebrae. Aí tô mostrando pra vocês, né, os cacos que a gente levou. A maioria era 15, 20 reais, tinha também outros preços, né, que eram os cacos grandes. Aí tem o Asplênio, tem essa florzinha, olha que linda, gente. Ela caiu no outro dia, que não dura muito essas florzinhas, né, gente. Mas é só comprar a muda, né, e vai fazer, continuando com ela, que ela vai ficando bonita, né. Levamos pra palmeirinha, anturos, tava 25 reais, esse cacto tava 30. Aí tinha esses cactos grandes, tava 50, né, o cacto do cérebro, esses ossos, tinha o rabo de cão, eu acho que tava 30 reais, gente, né, menino, que é tanto o preço. Olha só. Aí os de trás eram 20, as suculentas eram 20 reais, olha só como elas estavam lindas, gente. Uma mais linda que a outra, as violetas 10 reais, tinha orquídea de 40 reais, 55 reais e 90 reais, que era a paleonópolis de duas hastes, né. E lá os preços, praticamente, as barracas eram 5 floriculturas. Eram praticamente os preços mais parecidos, tá, gente, por causa que os preços têm que estar tabelados, né. Aí também levamos lírio do grande, né, 25 reais, lírio do pequeno, 15 reais, bambu da sorte, 15 reais, olha as orquídeas que eu falei pra vocês, é denfau, essa é do pote quadrado, a de trás é a falanópolis, né, de duas hastes, e tem a denfau maior de 55 do outro lado também, essa do pote quadrado era 40 reais. Os antúrios grandes, 50 reais, pacová 40, aí tinha adubos e silvestratos, né, adubos a partir de 5 reais, né, o ciclame tava 35 reais, olha só, tinha essas 4 unidades, rabo de macaco, olha só, 15 reais, aí a maioria dos cacos, como eu falei, 15 e 20 reais, todos já estavam com preço aí, a maioria, né, e aí a gente vendeu esse branco mesmo que eu tô focando, foi a primeira a sair, vários cacos saíram, né, graças a Deus, e foi mais, né, pra ter uma experiência, né, nunca tínhamos ido a uma feira, né, e dessa vez a gente foi participar pra gente tá aprendendo, né, como funcionam essas feiras assim, a gente participou aquela da feira do ano passado, a mulher, né, 8 de março, que a gente divulgou também nosso trabalho lá, né, e agora, dessa vez, no estádio municipal teve esse evento, esse fico estava 55, aí o pacová que eu falei pra vocês, 40 reais, as palmeirinhas 15 reais, roseiros foi um sucesso, gente, essa africana foi a primeira que saiu, gente, olha que linda que ela tava, apenas 10 reais qualquer roseirinha, vendemos bastante, ainda temos umas que vamos levar pra rua essa semana pra tá vendendo, olha só pra vocês verem, uma mais linda que a outra, gente, essas vermelhas, tinha amarela, tinha vermelho com as bordas amarela, laranja, branca, olha, aí também tinha esse ficus variegata, né, ele tava 120, a costela 60 reais, gente, as pedrinhas, olha, 1 quilo, 4 reais na sacolinha, olha só, cajá, eu não foquei direito, mas o cajá tá 30 reais, olha só como ficou, gente, ficou até bonitinho, é pequenininha, 3 por 3, né, o espaço, aí tinha o balcão, né, pra guardar as coisas, as sacolas e tudo mais, mas foi muito gratificante, né, a gente tá nesses 3 dias lá, né, muita gente foi conhecer o nosso trabalho, quem não conhecia, quem já conhecia foi lá, né, pra mostrar o apoio a gente, né, e aí também tinha a fruta do milagre, 50 reais, que eu esqueci de falar, a ravenela 120, a molda, também tinha os crótons, né, tinha de 30, tinha de 40, tinha um vazão, tá, nos últimos vídeos que eu gravei, que eu vou mostrar pra vocês, com 3 tipos de cróton, né, e um vaso lindo, azul, tudo por 120 reais, então, assim, a gente levou um pouquinho de cada tipo de planta, né, tinha arvorezinha que a gente levou, que tava 30 reais, aí os crótons, os ficus, as teias, o substrato, a gente levou bastante, um pouquinho de cada coisa, que não dá pra levar tudo, né, gente, então a gente tentou o máximo, pegar uma variedade, né, do que dava pra levar, orquídeo, algumas flores, né, e aí vocês sabem, que tem plantas que não aguentam, né, igual lá, as orquídeas meio já tá ficando secas nos últimos dias, né, então, aí a gente levou o máximo que dá, que as cactos suculentas, né, vocês sabem, não precisa tanto de água, né, então, mas ficou tudo lindo, tudo bonito, conseguimos vender, foi uma experiência incrível, muito boa, também nos levamos a laranja Kikam, não sei se vocês já viram, é uma laranja que vocês podem comer com casca, a muda 30 reais também, olha só, e aí também tô mostrando as comidinhas que comemos lá, né, comemos pastel, aí comemos também macarrão na chapa, não gravei o macarrão na chapa, na verdade eu gravei, mas eu perdi, porque eu acho que... Olá pessoal, já estamos aqui dentro do estádio, no estande da feira, organizando as nossas plantinhas para esperar vocês a partir das 5 horas da tarde. Se você está gostando, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá ajudando aí a gente, né, a crescer nosso canal, olha só, gente, o Asplen como ele tava lindo, gente, apenas 40 reais, mostrando aí de novo para vocês os adubos, tinha vários tipos de adubos, tinha eu acho que 4 tipos de adubos e 2 substratos, tá gente, e aí cada um tem um valor, mostrando de novo as orquídeas, porque elas estavam lindas demais, gente, olha só, é a de falsas daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia pessoal, estamos aqui no último dia de feira, estamos aguardando vocês, todos aqui para estar passando aqui no nosso estande Floricultura do Rio do Vale, para vocês estarem vendo as nossas novidades. Venham aqui a partir de hoje, 11 horas, até às 11 da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.